Na manhã de hoje, policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira, durante a Operação Horus, abordaram um veículo Astra, conduzido por um homem de 32 anos. No carro, 54 caixas de vinhos, totalizando 306 garrafas, todos da Argentina, sem os trâmites aduaneiros. Diante dos fatos, o condutor foi identificado e liberado. O veículo carregado foi apreendido e entregue na Receita Federal, em Santo Antônio do Sudoeste, para demais procedimentos.